Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Lost Ark. Hoje ensinarei a vocês a farmar gold e a usar este gold. Bom, no jogo temos algumas moedas para usar de troca por mercadorias, né? São o ceiling, que é a prata, e o gold, que é essa moeda dourada, todos vocês já conhecem. Basicamente, essas são as moedas mais importantes do jogo. Para que serve o gold? O gold serve para você usar a casa de leilões e comprar itens, fazer trocas, né? O comércio mesmo entre jogadores se dá em gold, não é usado o ceiling. E também para usar o shop, através da obtenção de cristais azuis. Por exemplo, eu tenho aqui a Crassium 2 na loja, que eu vou adquirir por cristais azuis. Para ter esses cristais azuis, você pode usar a Auction House para transformar gold em cristais. Vou mostrar para vocês. O preço do cristal, de 100 cristais, está em volta de 1.200 de gold. Está vendo? Eu tenho 1.324 aqui, vou fazer um lance de, sei lá, 1.210, né? Tem uma oferta aqui de 1.290 e as outras são de 1.200, tem uma de 1.300, enfim. Mas eu vou fazer essa oferta de 1.210. Vamos ver se eu consigo comprar, por exemplo, 100 cristais, né? Funciona mesmo como um leilão. Eu dei uma oferta, se alguém quiser vender cristais azuis por gold, ele pode. Como que esses cristais azuis surgem? Quem compra com cash esses cristais amarelos da loja, pode querer trocar por cristais azuis, que são cristais que vêm do cash, mas podem ser também adquiridos por essa moeda gold. Esse cristal amarelo, cristal laranjado aqui, é só com dinheiro, dinheiro de verdade, cash. O cristal azul, ele pode ser comprado, tem um baú aqui, que é de package, blá, blá, blá. Você pode adquirir. Tá? Então aqui, por 900 desse aqui, você adquire 2.000 cristais azuis. Pra quem tem dinheiro e quer conseguir gold rápido pra comprar pote, pra comprar consumíveis, tá? Nada disso tem a ver com pay to win, mas a pessoa vem aqui e compra cristais. Por que que o preço do cristal, ele é muito inflacionado, tá? O gold você consegue farmar, fazendo dungeons, vendendo itens, enfim. E o cristal é somente com dinheiro. Então a tendência é que tenha menos gente pagando do que gente farmando. Ou seja, esse dinheiro aqui, essa quantidade de gold por cristal, ela tende sempre a aumentar. Ok? E como que eu faço gold, Diogo? É muito simples. Você faz gold como recompensa de algumas afinidades. Mas isso é uma vez só. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, os NPCs aqui de North Bern. O nível 2 de afinidade te dá 300 moedas de gold. Esse outro NPC aqui, nível 3 de afinidade te dá 700 moedas de gold. É uma vez só, mas é uma pancada de ouro. É bem interessante. Você pode fazer ouro fazendo os desafios dessa Mission Board aqui. Que é o... Esse quadro de recados aqui tem nas cidades principais. O Mission Board te dá a opção de fazer o Platinum Fields, que é onde você usa a sua Lifeskill, a sua profissão, pra coletar recursos e vender e transformar em poções, e transformar em fogueira, e transformar em bombas e vender pra coletar esse dinheiro. Tem o cubo, que tem um vídeo, inclusive, de eu completando com os meus amigos, com uma estratégia super simples de usar, muito dano em área, enfim. Quando você completa o cubo, você recebe, em média, 150 de gold. Tem o cubo nível 2, agora que entrou no último patch, mas precisa de muito item level pra fazer. Nós não temos no momento, mas a quantidade de gold é ainda maior, né? Enfim, nós temos aqui sempre, ó, gold como uma das recompensas. O farm do mar é interessante. Então, você pode pegar o seu barco, por exemplo, e vir aqui nos mares gelados do norte, recuperar alguns tesouros. E nesses tesouros, você tem, por exemplo, design de navios. E esses designs, você pode vender na loja, você recebe mapas do tesouro que te rendem itens, você recebe alguns livros, fazendo bições, que você pode vender na casa de leilões também, e rendem um bom dinheiro, ok? Outra maneira de fazer gold é com os eventos temporais, com os eventos de tempo aqui, tá? A cada dia, de tantos e tantos minutos aqui, por exemplo, 7 minutos, 40 minutos, 1 hora e 30, vão tendo eventos, geralmente associados à ilha, ou associados a alguma invasão, ou associados a algum world boss, né? Um chefe mundial. E esses eventos costumam dropar dinheiro, ou dropar itens que você pode vender na casa de leilões e dar bastante retorno, correto? Então nós temos estas maneiras, você usar o seu barco pra farmar itens, você usar aqui o Platinum Field e o cubo pra tanto farmar recursos e transformar em itens e vender, quanto completar o cubo e ganhar diretamente o gold. Você tem a possibilidade de usar a luck do seu barco pra farmar itens e vender também. Existem outras maneiras, tem algumas quests que dão um pouquinho de gold, né? Afinidade eu já mostrei que dá gold. Então tem como você farmar aí com a moeda, né? Com as ordens reais aqui, o Syrian Orders, que é o que você usa pro Mission Board, com a sorte do barco, com outros recursos. Essa moeda gold que é tão importante, o gold que depois eu pessoalmente transformo quase tudo em cristal azul e com cristal azul eu compro a Crassium e compro outras coisas pra utilizar no level up da minha guia. Perfeito? Inclusive aqui, a proposta que eu já coloquei na Action House, tá? O bid que eu dei já foi comprado e eu tenho aqui 95 cristais. 5% é o cut da casa de leilões, então tá aqui 295 cristais azuis. Show de bola pelos 1.200 golds que eu tinha aí. Meus 200 golds é uma coisa que eu farmo com bastante facilidade, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam e quanto de gold vocês conseguem farmar por dia. Deixem o like, compartilhem, chamem os amigos pra jogar Lashark com a gente. É um jogo gratuito! Nós temos lives em ogro.live. Um grande beijo do Ogro e até a próxima! Um grande beijo do Ogro e até a próxima!